DROGAL DROGAL, a rede de drogarias que conquistou valinhos! Descontos invertíveis em todos os medicamentos! Na DROGAL você encontra o melhor atendimento, uma completa linha de perfumaria e muito mais! Você também pode manipular seus medicamentos com a gente! A DROGAL Manipulação está esperando pelo seu pedido! E atenção! A DROGAL está com ofertas incríveis em todos os medicamentos! São descontos de até 90%! Isso mesmo! Até 90% de desconto nos medicamentos! Aqui você encontra medicamentos a preço popular! Venha para a DROGAL e confira! Estamos te esperando na rua João Previtale, número 2596, Jardim São Marcos! DROGAL, aberto todos os dias de 7 às 22 horas! DROGAL, cuidando de você e da sua família! DROGAL 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 DROGAL